Olá gente, eu sou a professora Xiao, por causa aqui tem um barulho, por isso eu uso o fone para vocês ouvirem bem bonitinho. Agora eu estou tomando um café e estou comendo de pó com ovo, tá? Então, eu quero ensinar para vocês como se fala pó com ovo e uma xícara de café e mandarim. Vamos lá, estudar comigo. Pau com ovo, claro, a gente normalmente fala B-O, não é? E mandarim a gente fala mianpau já zita, mianpau já zita, mianpau, pão, ovo, zita, tá bom? E uma xícara de café, a gente fala ibei café, ibei café, be é um classificador para xícara, tá bom? Então, ibei café, por isso uma frase, eu gosto de comer mianpau já zita. Tchau!